Eu vi, eu vi vocês dois se beijando. Você não tem vergonha, não, Amparo? Como é que você tem coragem de trair o Leonardo dentro da sua própria casa, ainda mais com o melhor amigo dele? Você não tem respeito por ninguém, não? Vai dar só uma liçãozinha de moral ou vai fazer mais alguma coisa? Você não presta, Amparo. Nem você, nem o Mariano. O que vocês estão fazendo não tem perdão. E quem foi que disse a você que nós precisamos de perdão? Nós estamos muito felizes. Já você, minha querida irmã, não está conseguindo disfarçar o seu ciúme? Pois a mim você vai ter que respeitar, querida irmãzinha. E dado com o que você diz, eu não vou deixar você zombar de mim como você faz com todo mundo. Você vai me pagar caro por isso, cara.